Música Foi assim, moradores aqui do bairro perto do DIMP encontraram um ônibus queimado, totalmente queimado. Moradores e pessoas que moram e trabalham aqui por perto do DIMP, do setor industrial de Rio Verde, disseram que esse ônibus servia como moradia de usuários de droga. Além disso, palcos de outras barbares, seja sexo explícito aqui dentro desse ônibus por pessoas que passaram e moram pelo local, também mais uma vez usuários de drogas, e disseram também que esse ônibus está aqui há 30 anos. O Rogério pode vir aqui? Rogério? O pessoal de casa pode ver? O que nos sobrou? Nada, nada, nada. Foi totalmente destruído, estofado, tudo, tudo destruído, até a pintura foi totalmente comprometida. Aqui dentro, Rogério, se você puder mostrar, como ficou a situação do ônibus após o incêndio. Foi rapidamente, os bombeiros chegaram até o local, a agência municipal de trânsito, a AMT, interditou todas as ruas próximas aqui para evitar outros acidentes aqui no local. No chão você pode ver, no chão você pode perceber que tem muito, muita terra, muita coisa queimada, estofado, tudo que estava queimado do ônibus, ficou assim, totalmente destruído, somente as ferragens. A população disseram também, que não quiseram se identificar, disseram que o ônibus foi incendiado por usuários de drogas. E outros já disseram para a nossa equipe da TV Rio Verde, que pessoas aqui do próprio bairro incendiaram, porque não estavam aguentando mais o ônibus como ponto de drogas aqui do bairro do DIMP. Você pode perceber que o ônibus ficou assim, situação degradável, ficou totalmente destruído. Aqui tem outra parte que dá para ver melhor, o que aconteceu com o ônibus. Você pode perceber que lá dentro não sobrou absolutamente nada, mais nada.